Fala aí pessoal, sou o Sheik, hoje aqui em especial, estou com o maior economista do Brasil aí, o Pedro Paulo Silveira, da Nova Futura Investimentos, carteira número 1 de ações aí do Brasil, e ele vai ajudar a gente a comprar 10 mil reais de, ao vivo aqui, para vocês verem, de ações. A gente já fez no Bradesco semana passada, compramos 10 mil reais para ações visando longo prazo, então a gente está comprando para acumular, vamos ser acumuladores. E aí a gente troca uma ideia com o Pepa aqui, ele é bem mais conceituado para estar falando de investimentos e ações para vocês, com certeza, e é interessante vocês ouvirem a voz da experiência nisso aí, e agradeço você aí, Pepa, por estar participando aí comigo aí nesse investimento aqui, nesse novo padrão de vídeo aí que eu vou fazer para a galera, e para trazer a faculdade, mostrar para vocês que quem não aprende, tem gente que só tem dinheiro em poupança, dinheiro em outros investimentos aí, que na verdade não são nem investimentos hoje, para mostrar como que é a prática da execução do investimento. Boa tarde, Pepa, estamos juntos. Sheik, boa tarde, eu agradeço o convite, é uma gentileza enorme, imagina, você aqui é o maior especialista, eu sou praticamente o iniciante perto de você. Mas, olha, fazer investimento em ações, ele é uma coisa que, em alguns lugares, já está sedimentada na cultura, na cultura financeira do povo. Nos Estados Unidos isso já é absolutamente comum, as pessoas entendem de fato que é comprar uma ação. E comprar uma ação, em geral, não quer dizer que é sempre assim, mas em geral, você está comprando uma empresa e está apostando que essa empresa vai crescer a longo prazo. Você está comprando um negócio, você olha para a empresa, vê que negócio que ela faz, tenta entender esse negócio e vê se você gosta desse negócio. Se você gostar desse negócio, você compra a ação e vai ser sócio da empresa por um bom período. É isso, ser investidor em ações é basicamente isso. Tem gente que tenta aproveitar oportunidades de curto prazo, você que é um especialista nisso, olhar as oportunidades que estão ali na tela, no mercado, naquele momento, identificar movimentos gráficos, a psicologia do mercado, tudo isso. Isso é uma coisa, isso é uma arte totalmente diferente dessa que eu estou sugerindo. Diferente, mas rentável, inclusive. Você ganha mais e mais rápido. Nesse caso aqui, você vai apostar em empresas e vai tentar identificar as empresas que mais vão crescer ao longo do tempo. E é o que a gente vai fazer. Posso sugerir as empresas? Pode, que eu vou colocando aqui na tela qual que você vai sugerir. E a gente vai vendo aqui. Olha, eu vou sugerir empresas que têm a ver com esse momento que nós estamos vivendo. Nós vamos viver um baita de um boom de crescimento econômico esse ano. Os Estados Unidos vão crescer forte, vão crescer mais de 6%. A China vai crescer de novo forte. A Europa deve pegar um ritmo de crescimento. O mundo vai crescer. E não vai crescer só muito o Brasil. Ele está um pouco atrasado nas coisas, mas vai ter um grande crescimento. Então, essas empresas que eu vou pegar, Shakespeare, são empresas que vão se beneficiar desse ciclo. Então, a primeira é a Vale. A Vale. A Vale é uma empresa gigante, empresa brasileira, que é uma das maiores mineradoras do mundo. E ela tem o que o mundo vai precisar de mais agora, que é minério de ferro. Então, Vale. Vale. A outra que eu vou falar, Shakespeare, é a WEG. Por que a WEG? A WEG é uma empresa super, super, super bem administrada. Ela tem um nível de governança que a gente chama muito bom. É uma empresa que tem tecnologia. É uma empresa do setor industrial brasileiro. É uma empresa de ponta. Ela faz motores industriais. Então, se a indústria brasileira crescer, ela cresce. Se a indústria global crescer, ela cresce. Ela tem também motores importantes para o saneamento básico no Brasil. Se o saneamento começar a andar, ela vai andar. Ela faz motores para aquelas turbinas eólicas. Inclusive, eu já fui lá, só para ver as primeiras da WEG, eu fui lá em Fortaleza, em Trairi, porque eu estava, eu estou investindo, investindo na Engie. E aí, na época, que era a Trek Debel. Aí, eu fui lá em Trairi para ver isso aí, porque eles eram inovador até na coluna, para fazer a sustentação desses motores. Ela não. É uma empresa fantástica. Ela não tem dívida. Ela tem um bom nível de investimento. Ela é uma empresa que tem uma boa avaliação de crédito. Então, é uma empresa de ponta, de primeira. Em qualquer cenário, ela está bem. O mundo está em crise e todo mundo corre para ela, porque ela é segura. O mundo está bem e todo mundo corre para ela, porque ela vai andar bem também. Então, é uma empresa de ponta. E a outra que eu acho que vai aproveitar o ciclo, lá de fora, por um tempo, é a PetroRio. PetroRio. A PetroRio é uma empresa privada de petróleo. O petróleo está bem deprimido por enquanto. Então, eu acho que o horizonte de seis meses, um ano, viu, Sheik? Não é uma aposta de longo prazo. Mas, no longo prazo, eu não vejo com bons olhos a indústria de petróleo, sobretudo a indústria de petróleo no Brasil. O petróleo vai perder importância a partir de 2030. E o mercado não espera acontecer. Ele já desconta o futuro agora. Então, em algum momento, as ações de empresas petroleiras que não acharem, não entrarem no caminho da economia verde, essas empresas vão ser penalizadas. Mas, por enquanto, eu estou pensando aqui num play, numa aposta, na melhora do petróleo lá fora, em função desse ciclo de alta da economia. A PetroRio também é uma empresa super boa, super bem administrada. Ela tem agora uma diversificação de campos de petróleo. Ela se diversificou. Eu acho que ela vai performar bem nesse médio prazo. Entendi. Então, vamos fazer 10 mil reais, a gente vai fazer fracionado ou vamos fazer... Com 10 mil reais, a gente consegue um lote na PetroRio. Consegue quase um lote na WEG de 100 ações. A gente podia até fazer um fracionado, pra ensinar o pessoal a fazer fracionado, né? Mas, eu acho que a gente pode fazer o lote e o que sobrar no fracionário. O que você acha? A redonda. É, pode fazer. Qual que você quer a principal aí? Vamos começar com a Vale? Vai estar 100... Como é que está saindo o Vale agora? Se não, a gente investe uns 20 mil também. Não dá nada, não. Não dá nada? A Vale está 105. 105. A gente investe 20 mil reais aqui, ué. É uma responsabilidade enorme, hein? Ah, não. Da minha parte, ó. É uma responsabilidade enorme. Não, mas, ó, essa carteirinha de ações aqui é pra gente comprar e largar. Isso aqui, ó, é pra comprar e mostrar pro pessoal como é que faz o negócio. É comprar e daqui 3 anos o cara vai ver aqui, ó. Olha aqui, ó, o que que deu. Entendeu? Não é, é pra acumular. É ensinar esse pessoal a ser acumulador. Acumular dinheiro. Porque o pessoal tá ganhando dinheiro no day trade ali na sala, fazendo tudo certinho. Mas, assim, o que que eu faço com o dinheiro? Vamos acumular dinheiro. Joga o dinheiro aí. Gasta. Gasta, torra o dinheiro. Ou torra, ou torra ao mesmo. Não, não pode por lá, não torra, não. Vamos colocar em ações, vamos colocar em ações que é uma boa. Então, vamos comprar aqui cheio aqui, um lote de 100 aqui de Vale. É bem assim, pessoal, ó. É que o Pedro, você não tá vendo minha tela, mas eu tô com o gráfico aqui do lado. Ah, eu coloquei aqui a minha plataforma também, tô vendo aqui. É. Tá 105.01 com 105.02. É, eu vou comprar aqui 100 aqui, ó, que simples que é, pessoal. Só clicar no comprar, tá comprado. Tá comprado. Já tomou. Já, já bati já aqui e acabou, já. Já tá comprado. É só isso, tá, pessoal? Simples assim, tá comprado. E agora é só deixar rolar. Vamos agora em qual? Veg? Quer ver PetroRio? PetroRio? PetroRio dá um lote. Vamos fracionar de 50, 50? Rio. Vamos, 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 vamos. Tá, vamos fracionar. 94,52. Pra fracionar... É, o fracionário é F, né? F, é. Pra fracionar elas, pessoal, é Prio, vai aparecer aqui, ó, F, Prio3, F. Aí, aqui na boleta, na boleta vai aparecer a quantidade, não vai aparecer de 100 em 100, vai aparecer a quantidade que você quer. Então, vamos colocar 5 mil reais dela e 5 mil reais de Veg. Daí a gente fraciona as duas. Então, a gente vai colocar aqui, tá 94, 94 e 46. Então, 94 reais vai dar 53 ações. 50 ações aqui, ó. 53 ações, ó. 50. É, 50. É, 50. Vai, 50 ações. Só chego ali, coloco 50 ações, tá no fracionado, tá, fracionário aqui, ó, Prio3, F. Aí, quando você não tem o dinheiro do lote completo, pronto, comprando 50 ações. Compramos 50 ações aqui do Prio3, F. E vamos na Veg. Mais 5 mil reais na Veg. Mais 5 mil reais na Veg. Veg tá 76 reais. Mais 5 mil reais da Veg vai dar... Tô ruim de cabeça hoje, hein. Vai dar 65 ações. Aí a gente coloca também Veg. Veg. 3. 3F. F. Mercado fracionário. Legal. 3F. E a gente bate aqui 65 ações. 65 ações. Aumentar aqui, ó. 65 ações. E é só botar no comprar. Tá comprado todas as ações. 20 mil reais de ações. Comprado. Quantos segundos, Ruperto? Ah, acho que não deu... Dois minutos. Você viu que rápido? É rápido assim. Muito tranquilo. É rápido assim, tá, pessoal? Já tá comprado o negócio. É super simples. Tem outro sistema também que a corretora No Futuro aqui tem também. Que você vai direto no site. Eles têm a carteira própria. É só clicar lá, né, Pedro? Você escolhe o dinheiro tanto. É cada 5 mil reais, né? Você informa lá o valor que você quer. Aí a mesa vai lá e executa pra você. Deixa na tua posição. Na virada do mês, você avisa que quer fazer a rolagem da carteira. A gente vai lá e substitui as ações que mudarem. A gente muda uma ou duas ações por mês. Tranquilo. É muito tranquilo. É muito tranquilo. A pessoa não tem esse conhecimento de como investir. Não sabe mexer na plataforma. Não sabe fazer. Na prática isso aqui. Eu tô fazendo pela plataforma, né? Mas você pode fazer pelo celular. Pode fazer pelo home broker da corretora. É super simples também. O que acontece? A gente não tem esse hábito de investimento. Pega dinheiro. Deixa o dinheiro em algum lugar. Ou vai gastar com bobeira. E não investe aqui em uma coisa que pode estar a longo prazo e te dar algum retorno. Investimos aqui 20 mil reais. Aqui em ações. E vamos esperar aí o que acontece pra frente aqui. Agora elas aparecem aqui no relatório de performance. Elas aparecem agora todas as ações. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Aparecem todas as ações no relatório de performance. O Bradesco, que a gente investiu 10 mil reais. Um fundinho KM IP11. A Priu, fracionado. A Vale, WEG. Agora a gente tem algumas ações aqui, junto com a nossa carteirinha de day trade. Show de bola. Pepa. Top, né? Simples. Mostrando a pessoa como faz. Muito, olha. Como faz. Porque a taxa de juros caiu muito. Nossa taxa de juros sempre foi muito alta. A taxa de juros caiu muito. E isso obrigou as pessoas a acharem alternativas. Então, vieram mais de 3 milhões de pessoas físicas para a Bolsa nos últimos anos. Foi uma correria para a Bolsa. E isso está animando o brasileiro. O brasileiro está vendo na Bolsa a possibilidade de colocar a sua aposentadoria. Colocar o seu dinheiro. É muito importante isso. É realmente, eu acho, um passo para o amadurecimento da cultura de investimentos no Brasil. Uma empresa como essas que a gente investiu agora, ela tem lucros anuais gigantescos. Pois, se vocês forem olhar o balanço da Vale, é sempre bilhões de dólares de lucro. A WEG, ela produz milhões e milhões de dólares de lucro por ano. Esse lucro é revertido ou em uma parte investimento para a empresa que vai alimentar o crescimento dela ou vira dividendos para o acionista. Então, eu acho que é um passo importante que vocês estão dando na consolidação da mentalidade de investimento. Vocês têm que aproveitar isso. E olha, confiem-me, vai dar certo. Sempre dá certo. Investimento não tem erro. Sempre dá. Isso aqui é maravilha. É só o cara ter paciência, fazer um projeto a longo prazo. É como se fosse um dinheiro perdido, pessoal. Bota como se você perdeu esse dinheiro. Deixa ele de lado, não conta com esse dinheiro. Esquece, compra e esquece. É o dinheiro para lá na frente, daqui a dois, três anos, você vai ver o benefício. Principalmente quem, de pouquinho em pouquinho, vai alimentando. Você tem que ir alimentando a máquina. Você vai melhorando o delta. Por exemplo, a gente está toda semana colocando 10 mil. Aí, semana que vem, chama o Pepa aqui, a gente escolhe outra ação. Já compra mais uma, mais 10 mil, outra semana. Se o Pepa estiver disponível sempre, hoje deu certo de estar disponível aqui. Obrigado, Pepa. Nossa, maravilha. Sempre estarei disponível aqui para o EAD, não tem a dúvida. Maravilha. E é isso aí, pessoal. Está aí, está feito, ao vivo aí para vocês, vocês que nunca viram como é que faz. É pela plataforma que vocês operam aí, o Day Trade, no mini índice, mini dólar. Você também pode ser um investidor. Você vai lá, coloca suas ordens ali mesmo. O dinheiro que você vai ganhando na corretora, você vai investindo. Se quiser deixar separado o dinheiro de garantia, você conversa com a corretora. Eles ajeitam a vida de vocês do jeito que vocês preferirem. Se quiser usar na conta de CPF de esposa para investimento, seu CPF para o Day Trade, aí é organização. É só organizar a conta e ir crescendo e investindo. O negócio é investir sempre. Não é não, Pepa? Eu acho. Eu sou suspeito para falar, porque realmente eu acho que essa é uma estratégia muito diferenciada. Ela dá muito resultado para o investidor. Não tenho dúvida nenhuma disso. É isso aí. Isso aí, pessoal. Então, ficamos aqui. Muito obrigado, Pepa. Muito obrigado sempre. Obrigado pelo convite. Muito obrigado pelo convite. Tamo junto. Pessoal, pegue o material gratuito na descrição do vídeo aí. Vamos estudar. Acompanhe a rotina do trader e acompanhe essa rotina de investimentos aí que a gente está fazendo aí toda semana. Tamo junto. Um abraço e até a próxima, pessoal. Valeu. Valeu, Pepa. Um abraço e até a próxima.